É hora de conhecer mais uma das riquezas culturais do meu Brasil. E hoje tem escala no centro-oeste, vamos até o paraíso verde plano do nosso país, vamos até Goiânia. Ao vivo, conversar com a repórter Patrícia Piazza. Patrícia, bom dia. Qual das inúmeras belezas e atrações você selecionou hoje para apresentar de Goiás para o grande público do meu Brasil, hein? Olá, bom dia, César. Olha, além de berço de grandes estrelas da música sertaneja, essa é uma terra realmente privilegiada pela beleza e também cultura regional. Hoje nós vamos até a antiga capital do estado, onde viveu ninguém menos que a escritora Cora Coralina. Além de poesia e paisagens exuberantes, a cidade de Goiás também é um dos redutos do melhor da nossa culinária e patrimônio do meu Brasil. A cidade de Goiás fica no coração do Brasil. A 150 quilômetros da capital goiânia, a cidadezinha charmosa tem pouco mais de 20 mil habitantes. andar pelo centro histórico é fazer uma viagem ao passado, mais precisamente ao século XVIII. Enquanto turista, é uma cidade que oferece de tudo, né? Ela tem pontos turísticos, tem diversão, recreação, lazer. Então ela é um local realmente chave para nós do estado de Goiás. O lugar, que foi a primeira capital de Goiás, tem as ruas de pedras cortadas pelo Rio Vermelho. A natureza contribui para compor o cenário. A cidade é rodeada por morros. E os casarões coloniais mantêm a história do lugar viva. O casarão mais conhecido da cidade é aquele ali ao fundo. Lá viveu Cora Coralina, doceira de mão cheia e escritora. Escreveu seus primeiros versos aos 14 anos de vida, mas só teve seu primeiro livro publicado aos 75 anos de idade. Conquistou a admiração de muitos, inclusive de Carlos Drummond de Andrade. Foi uma mulher que saiu do interior de Goiás, fez a sua vida em São Paulo, mas não perdeu a sua essência. Aí ela volta para a cidade e hoje a sua residência é o museu. E as pessoas vêm justamente para conhecer onde viveu essa mulher extraordinária. A antiga casa da escritora, que fica em frente à Ponte Velha, é hoje um dos museus mais visitados de Goiás. Todos os detalhes foram preservados. Pelo jardim, versos se misturam às plantas. É muito bom conhecer algo que, assim, dentro da sala de aula a gente não tem noção como é. Conhecer a história um pouco dela, que foi muito importante para a nossa literatura. Então, está sendo muito bom. Em cada cantinho, encontramos um pouco da história de Goiás, incluindo a gastronomia. Olá, é aqui que tem doce cristalizado? Os doces cristalizados são muito procurados por turistas. O de abóbora tinha acabado de sair do forno. Eu vou provar aqui, gente. Vou pegar esse aqui. Esse vai efeito agora. De abóbora. Está quentinho. Vem. Maravilhoso. Mas a gente veio a Goiás para conhecer principalmente um prato salgado. Estou falando do famoso empadão goiano, que é recheado, sabe de quê? De história, né, Vilma? Por que esse empadão é tão especial? Todo mundo que vem aqui quer provar. E quem vem a Goiás, não vai embora sem comer o empadão. É lei. É lei. Se for, não vem a Goiás. Já virou uma lenda esse empadão. Já. Tem que ter o quê nesse empadão? A gente tem ele, ele é composto de sete ingredientes. Que é a carne de porco, a guariroba, o queijo, a linguiçinha, azeitona e o molho. E o amor. E o amor. No empadão goiano, não pode faltar no recheio, frango, carne de porco, linguiçinha de porco, queijo fresco, azeitona, guariroba, que é uma espécie de palmito, mas com gosto amargo, e o molho de tomate. O ovo vai do gosto do cliente. É. Tem cliente que gosta. Tem cliente que gosta. Tem uns que já não preferem sem o ovo. Né? Aí é a gosto. Aí coloca o molho até... Encher mesmo. Encher. A massa é a tradicional, com ovo e farinha, mas não tem fermento. Feito o acabamento, é só levar pro forno. E Vilma, como que é pra você? Dezenove anos já fazendo o empadão goiano e poder agradar quem vem a Goiás com essa delícia. A gente faz o possível, né? Porque é o tradicional da cidade, o empadão goiano e tem vários outros pratos, mas o principal é o empadão goiano. E eu não posso ficar de fora dessa tradição, né? Como é regra visitar Goiás e ter que experimentar o empadão goiano, vamos lá, vamos jogar aqui. Tchau.